Olá, rubro-negros! Espero que vocês estejam bem. Meus queridos, não pulem essa parte do vídeo, pois só quero dar dois comunicados importantes e tentarei ser rápido para não ocupar o vosso tempo. O primeiro comunicado é que, a partir de hoje, todos os vídeos do canal estarão com legenda em português COGIDA. Claro, todos nós já sabemos, ou alguns de vocês já devem saber, que na plataforma do YouTube já há essa função preativa e que basta só o administrador do canal ativar a função, ou seja, não é novidade para ninguém. No entanto, pessoal, há um problema. Essa legenda preativa é a legenda automática e essa legenda não é fiel ao que é dito no vídeo. Ou seja, quando nós passamos as notícias do Flamengo aqui para vocês, ocorre que algumas palavras são mudadas ou, às vezes, até mesmo adicionadas a algo no qual não foi falado no vídeo. Isso faz com que o nosso trabalho, que é sério aqui na plataforma, fique com uma qualidade ruim, pois a adição de uma palavra ou letra que seja adicionada automaticamente pela plataforma, dependendo de onde for adicionada, poderá mudar drasticamente o contexto da notícia que foi falada no vídeo. Fora o fato também dessa legenda automática não identificar alguns nomes próprios, pois na maioria das notícias que falamos do Flamengo aqui no canal, sempre precisamos falar do nome de algumas pessoas que estão relacionadas à notícia. Porém, em alguns casos, o nome da pessoa é cortado por essa legenda automática. Ou, na maioria dos casos, o algoritmo do YouTube não identifica o nome por ser próprio e, com isso, substitui o nome da pessoa a uma palavra próxima ao fonema que o algoritmo entendeu. Enfim, entenderam o problema dessa legenda automática? Por isso, eu queria acrescentar a partir desse vídeo a legenda corrigida e não mais automática. Isso vai ser nossa prioridade desde então, nas edições das legendas deste canal, pois há algumas pessoas que não podem ouvir o vídeo em virtude de terem algum tipo de deficiência auditiva. Essas pessoas têm o mesmo direito que vocês que ouvem têm de saberem as notícias literalmente do jeito que é falado no vídeo e agora será escrito também, sempre de forma objetiva. Agora, vamos ao segundo comunicado. Além das legendas corrigidas, irei aproveitar também para deixar disponível para vocês as legendas em outros idiomas, pois há rubro-negros que nos acompanham em outros países, principalmente nos Estados Unidos, Portugal e Moçambique. Para os países que têm o português como língua oficial, a nossa legenda corrigida já será o suficiente para eles. No entanto, para outros países que não têm o português como idioma oficial, irei disponibilizar legendas novas, com opções em inglês e espanhol. Poderá ocorrer em alguns vídeos ter legendas em outros idiomas também. No entanto, isso não será o padrão deste canal, pois no momento só iremos garantir a legenda em inglês, espanhol e, é claro, português corrigida. Veja bem, a legenda em português corrigida e com outros idiomas já foi disponibilizada nos vídeos anteriores do canal. No entanto, só foi acrescentada em alguns vídeos e não em todos os vídeos anteriores, pois eu escolhi só alguns vídeos anteriores exatamente para testar essas legendas. que, a partir de hoje, serão fixadas em todos os vídeos em diante do canal. Fazer essas legendas nos dá um trabalho? De certa forma, sim, mas tudo na vida que é fácil sai e é perdido na mesma velocidade no qual veio. Sendo assim, o trabalho faz parte, pois todo o trabalho que é feito honestamente é válido e dependente da demora. Sendo assim, não nos importamos do trabalho que dá, pois fazemos isso para vocês. Agora, para terminar, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram neste canal, pois até algumas semanas atrás eu só tinha 5 inscritos e, sinceramente, eu já estava feliz pelos 5 inscritos. Depois passou algumas semanas e, neste momento, o canal já passou de 600 inscritos. Sem nem o que dizer. Simplesmente, muito obrigado. Isso nos incentiva a fazer cada vez mais vídeos melhores para vocês. Deus os abençoe. Agora, sem mais delongas, daqui em diante as legendas serão fiéis ou objetivas ao estar sendo dito no vídeo. Tudo corrigido e com opção para outros idiomas. Essas edições serão aplicadas em até 5 minutos após o vídeo ser publicado, pois 5 minutos é tempo suficiente para as edições serem atualizadas após a publicação do vídeo. Sendo caso você está ruim ou que as legendas com outros idiomas ainda não estão disponíveis, simplesmente atualizem a página ou saiam e entrem novamente no vídeo, pois essas edições de legenda fazemos tudo manualmente. E isso demora até 5 minutos para ser aplicado e atualizado no vídeo após ser publicado. Inclusive, essa legenda que você provavelmente deve estar lendo agora, caso esteja lendo antes da edição ser aplicada, com certeza deve ter alguns erros. Mas não se preocupe, pois dentro de 5 minutos tudo será corrigido, pois esse vídeo acabou de ser publicado. Sendo assim, atualize sua página ou simplesmente saia do vídeo e retorne novamente ao vídeo. 5 minutos ou menos não é um problema, faz parte. O importante é fazer a coisa certa. Nos próximos vídeos durante essa semana, deixarei-se comunicado no início de todos os vídeos, exatamente para que todos possam ter o direito de saber desta opção implementada. E quem já sabe, podem pular essa parte do vídeo e irem para as notícias do dia. Muito obrigado a todos e me desculpem por ter ocupado o vosso tempo. Agora vamos às notícias. Na manhã desta última terça-feira chuvosa, o Flamengo finalizou seu treinamento com os jogadores, em preparação para a partida de hoje, contra o Atlético Paranaense, pela semifinal em jogo de ida, pela Copa do Brasil. O centroavante Pedro, não participou do treino com o restante dos jogadores, mas fez um trabalho físico à parte, visando este jogo pela Copa do Brasil, e logo após, viajou com a equipe para a partida de hoje. Outro que também poderá, está na lista de relacionados para o jogo de hoje, é o meia, Diego Ribas, que treinou normalmente com a equipe. O zagueiro Rodrigo Caio, que havia sido poupado no jogo deste último final de semana, também treinou normalmente e deverá ser o titular desta partida. Já o atacante Bruno Henrique, que estava fazendo trabalhos de fisioterapia, para se recuperar da lesão, que teve no músculo adutor da coxa esquerda, já está realizando trabalhos físicos no campo. Ele estará fora do jogo de ida, mas, a chance de estar presente no jogo da volta, contra o Atlético Paranaense, é grande. O zagueiro Davi Luiz, que já se recuperou da lesão muscular que teve, já está avançado em sua transição para o campo. Entretanto, ele não jogará na partida de hoje, pois não está inscrito na Copa do Brasil. O atleta está sendo preparado, para jogar no próximo final de semana, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ainda na manhã desta última terça-feira, o Flamengo lançou a sua primeira leva de Funtokens, com o nome de Cifrão Mengo, em parceria com a Sócios.com, e bateu o recorde mundial, com a venda de todo o seu criptoativo, em menos de duas horas. O lançamento da primeira leva, ocorreu às 10 horas da manhã, pelo horário de Brasília, e cada usuário, pode comprar 100 Funtokens Cifrão Mengo. A segunda leva, iria ser lançada logo depois após as 12 horas, pelo horário de Brasília, no entanto, em menos de 12 minutos, o Flamengo vendeu 1 milhão de Funtokens, e quebrou o recorde mundial da plataforma, que comercializa a moeda digital. Ao todo, foram vendidos 1,5 milhão do Funtokens Cifrão Mengo, em menos de duas horas. Pelas redes sociais, a plataforma Sócios.com, e o Flamengo, celebraram o feito do clube, e a empresa responsável pela negociação do Funtokens, anunciou que voltará às vendas em 26 de outubro com uma nova carga de moedas. Os torcedores rubro-negros, poderão comprar uma quantidade até então, limitada de ativos digitais, a um preço fixo de 2 dólares cada, que é cerca de R$ 10,92 na cotação atual. Agora após o lançamento, esses ativos já poderão ser negociados no mercado em outras plataformas, mas esta primeira leva, só estará disponível no aplicativo da empresa, e só poderá ser comprada com Xilis, que é a criptomoedada da Socios.com. De acordo com as informações divulgadas pelo Flamengo, um Funtokens, será suficiente para o torcedor que o adquiriu, poder participar das enquetes e demais atividades do clube. O contrato vai até o fim de 2025. Vale lembrar, que para quem não sabe, o que é um Funtokens se trata de um criptoativo que dá direito a participar de votações, como, por exemplo, a enquete para escolher a música que tocará no estádio. De acordo com a quantidade de tokens que tiver, o torcedor terá maior ou menor influência na decisão dessas situações. Para adquirir os itens, o consumidor precisará gastar dinheiro de verdade, seja em reais, dólares e euros. A operação não é feita diretamente com essas moedas, pois primeiro, precisa comprar criptomoedas aceitas em mercados digitais. O Socios.com tem uma própria, se chama Xilize e consta como CHZ na carteira. Os tokens podem ser comprados. Não existe nenhuma possibilidade de comprar produtos ou serviços com esses ativos. Em busca de mais reforços para a base, o Flamengo fechou a contratação do meia-atacante Matheus Eduardo, filho do ex-jogador brasileiro, naturalizado croata, Eduardo da Silva. O atleta chega para atuar no time sub-10. Matheus Eduardo fechou com o Flamengo após ser aprovado em um período de avaliação. Antes de jogar pelo clube carioca, Matheus jogou no Aroca FC, que foi onde no mês passado, brilhou na disputa da Copa Dente de Leite. Vale lembrar que seu pai, Eduardo da Silva, fez sucesso no futebol europeu, defendendo o Arsenal, da Inglaterra e também a seleção croata, pelo qual disputou a Copa do Mundo de 2014 e a Eurocopa de 2012. Ele defendeu o Flamengo em 2014 e 2015, sendo campeão estadual no seu primeiro ano pelo rubro negro. Ao todo, o ex-jogador disputou 46 partidas e marcou 13 gols pelo Flamengo. De olho em fortalecer a sua base, o Flamengo acertou com mais um reforço. Se trata do lateral esquerdo Rafael Castro, de 16 anos, que estava no Boa Vista, do Rio de Janeiro. A nova contratação do clube carioca assinou o contrato de três anos. Rafael tem passagem pelo Fluminense e completa 17 anos em dezembro. O lateral já passou por um período de avaliação e foi aprovado para defender o Flamengo. O jovem jogador se destaca pela excelente visão de jogo e pelo bom passe. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o técnico do São Paulo, Rogério Semi, estaria interessado na contratação do meia Diego Ribas, do Flamengo. Segundo o jornalista, apesar de ainda não ter havido nenhuma conversa sobre o assunto, a contratação do camisa 10 do Flamengo não está totalmente descartada pelo clube paulista. Diego tem contrato com o Flamengo só até o final deste ano, 31 de dezembro, mas já possui um acordo verbal para estender o vínculo por mais um ano. A Comebol divulgou nesta última terça-feira, os valores que cobrará nos ingressos da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, que será em Montevideo, no Uruguai. O bilhete mais barato para a grande decisão, custará 200 dólares, aproximadamente 1.110 reais. Além destes ingressos, também haverá entrada nos valores de 300 dólares, cerca de 1.668 reais, 500 dólares, cerca de 2.780 reais, e 650 dólares, cerca de 3.614 reais. Até o momento, o governo uruguaio liberou apenas 50% de capacidade no estádio. O torcedor que desejar adquirir as entradas, terá do dia 20 ao dia 24 de outubro, para se registrar no site da Comebol, pois a comercialização começará no dia 27 de outubro. Vale lembrar, que os torcedores tanto do Flamengo quanto do Palmeiras, que comprarem ingresso para irem nessa final ao estádio Centenário, no Uruguai, só poderão entrar no Uruguai, vacinados e com teste negativo para a Covid-19. O turista tem de apresentar resultado negativo de exame RT-PCR feito em até 72 horas antes do embarque. A regra é do governo do Uruguai, e não da Comebol, que não tem ingerência no regulamento sanitário do país, que pode mudar até o dia da final. A final será no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai, às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Antes da final da Libertadores, o Flamengo terá outro compromisso importante, que será as semifinais da Copa do Brasil. A empresa OneFootball formalizou um acordo com a Kefler, que é a detentora dos direitos da Copa do Brasil, e transmitirá as próximas partidas da competição já a partir de hoje, com as partidas de ida da semifinal da competição. A OneFootball transmitirá apenas para o exterior, e o acordo dura até o fim de 2022. De acordo com o portal Marketing Esportivo, a nova parceria irá exibir os jogos da Copa do Brasil para todo o mundo, com narrações e comentários em português. A expectativa é de que as exibições alcancem cerca de 100 milhões de usuários da plataforma, e será o primeiro torneio brasileiro a integrar o grupo de transmissões da OneFootball, que já conta com outros torneios internacionais na plataforma. A parceria começa hoje, com as transmissões de Flamengo contra o Atlético Paranaense, e Atlético Mineiro contra o Fortaleza, que são os jogos de ida, válidos pelas semifinais da Copa do Brasil. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, se reuniu na tarde desta última segunda-feira, com os dirigentes da Entidade Máxima do Futebol Brasileiro, no Rio de Janeiro, para questionar tomadas de decisão, que envolveram o clube nos últimos meses. Foi discutido o calendário das competições que a Confederação administra, assim como a remarcação dos jogos adiados, convocações para a seleção brasileira na próxima data FIFA, e os erros de arbitragem, que por sinal vem acontecendo muito. Marcos Braz se encontrou com o diretor de competições, Manuel Flores e outros diretores da CBF, para resolver essas questões. O objetivo da conversa, é esclarecer todos esses fatores em pauta, e principalmente a falta de critério da arbitragem em lances similares nesses últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Os dirigentes do Atlético Mineiro, também foram à CBF, para pedirem ajustes em seus jogos, para que não haja arbitragem carioca em suas partidas. A polêmica entre o patrocinador do Flamengo, que estampa o patrocínio na meia rubro-negra, viralizou nas redes sociais, e pelo visto, a coisa complicou depois. Tudo começou, após o CEO da Moos, Luiz Felipe Adaime, começar uma campanha bem-humorada no Twitter. O patrocinador questionou o fato do atacante Vitinho, ter na terceira partida consecutiva, escondido o patrocínio da Moos no meião, pois o atleta tem o costume de jogar com as meias arriadas. O CEO concluiu dizendo na campanha bem-humorada, que se o Vitinho mostrara logo de seu meião, ele, Luiz Felipe Adaime, sortearia cinco camisas oficiais do Flamengo. Após fazer essa brincadeira bem-humorada, tudo parecia que já havia sido resolvido ali, no entanto só parecia. O CEO da Moos, usou novamente as redes sociais, para se pronunciar sobre o caso, porém desta vez, com um tom mais sério. Ele escreveu, abre aspas, ano que vem a parceria vai acabar, fecha aspas. E o que já estava ruim, piorou mais ainda, pois um torcedor escreveu, que o patrocinador só paga três milhões de reais, e já estava se achando. A Daime se irritou e marcou Marcos Brás e todos os principais patrocinadores do Flamengo, e justificou dizendo que sempre responde os torcedores nas redes sociais, ao contrário dos outros patrocinadores que somem. Escreveu a Daime. Em meio a tantos twitters, rebatendo sobre o assunto, e respondendo os torcedores, a Daime da Moos concluiu dizendo que tentou, e que esse dinheiro é dinheiro de pinga, e que no ano que vem, não irá mais patrocinar o Flamengo, e deixou boa sorte ao clube, dizendo que o Flamengo no ano que vem, pegará seis milhões de reais fácil. Até o momento, nenhum dirigente do Flamengo, se pronuncia sobre o caso. Vale lembrar que a Moos, paga ao Flamengo, três vírgula cinco milhões de reais por temporada. Ambos são parceiros desde março deste ano. Lembrando que hoje tem Flamengo contra o Atlético Paranaense, em partida válida pelo jogo de ida, das semifinais, da Copa do Brasil. Ocorrerá na Arena da Baixada, no Paraná, às nove e meia da noite, pelo horário de Brasília, e será transmitida ao vivo em rede aberta, pela Rede Globo, menos Ceará e Minas Gerais, com exceção de Juiz de Fora, e também em rede fechada, pelo Esporte TV, e pelo Premiere. A Flamengo TV irá fazer o pré-jogo com imagens, a partir das sete e meia da noite, pelo horário de Brasília, e transmitirá a partida ao vivo em áudio. Gostou do conteúdo do canal? Então se inscreva para poderem acompanhar os próximos vídeos. E não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, para que vocês sejam notificados sobre os próximos vídeos. E se curtiu o conteúdo, deixe aquele like para fortalecer o canal. Vou indo nessa. Fiquem todos com Deus. Saudações, guregras. Até o próximo vídeo. Valeu!